Olá a todos, bem-vindos ao canal Renda Maior. O meu nome é Iana Nunes e hoje vou falar como está o meu portfólio de earnings em BTC, em Bitcoin, por isso não perca já a seguir. Como é habitual, gostaria de começar por agradecer a todas as pessoas que se encontram desse lado e que ajudam o canal a crescer. O meu sincero, muito obrigada desde já. Se ainda não são inscritos ou se chegaram agora, já sabem, por favor, cliquem aqui embaixo no botão subscrever e façam parte deste projeto, onde eu falo de educação financeira e de investimentos na realidade portuguesa. E hoje vou-vos falar então sobre criptomoedas, mais precisamente sobre a Bitcoin e como é que está o meu portfólio das finanças centralizadas, as designadas CIFI, em que eu tenho então a Bitcoin a render. Por isso, vamos passar já para a tela do meu computador. Pois bem, já estou aqui então no meu computador, como vocês podem ver, neste momento estou no site da Yodler, que apoia este vídeo e vocês vão ter o link na descrição, se quiserem saber mais sobre esta plataforma CIFI, que é uma plataforma centralizada para podermos ganhar recompensas por ter aqui as nossas criptomoedas. Neste caso, temos aqui então a informação que eu tenho já a 0.1, que seria um dos meus projetos, ter várias plataformas diversificando, tendo 0.1 e várias destas plataformas que recompensam, sendo que neste momento não está a acontecer desta forma. De qualquer das maneiras, eu já vou falar o que é que está a acontecer. Eu aqui tenho então 0.1, no qual vou estar a ganhar um juro de 4.8 anual, como vocês podem ver neste momento aqui nas indicações. À data, tenho então aqui neste portfólio 3.552 euros, que estão a render. Vou receber 2,80 euros brevemente no próximo payout, portanto no próximo pagamento, dentro de 23 horas, que vai acrescentando aqui e vai me dando então mais satoshis para eu acrescentar aos meus restantes satoshis que eu coloquei para render. Neste momento, em relação à Bitcoin, temos o valor de 34.204, agora ao momento que eu estou a gravar, tendo em conta também este medo associado às taxas de juros e à inflação, aos aumentos de facto que poderão estar a impactar neste momento a nossa economia, e claro, também a última guerra na Europa com o conflito Rússia e Ucrânia. Nesta situação, uma das coisas que eu queria só falar em relação à minha carteira, que acho que é importante também dizer, o saldo que eu tenho nas três principais plataformas de CIFI que vocês vão acompanhando neste canal, é este, neste momento. Vocês, como podem ver aqui, tenho então o total de 0.27, estou quase a alcançar o 0.3, sendo que são três plataformas, só que nesta terei mais expressão, tendo em conta também aqui o tipo de recompensa que é dada. No total, tenho então 9.357, só aplicado nestas plataformas, tudo o Bitcoin e tudo a render com taxas diferentes. A cotação de hoje, como vimos, estava então nos 34.000, sendo que há uns meses atrás, nomeadamente no início do ano, eu fiz um vídeo a dizer que tinha 9.000 euros aplicados, neste momento tenho 9.357, porque houve também aqui uma queda na cotação da Bitcoin, que espero que no futuro possa então valorizar. Voltando então aqui para a minha carteira da YouWodler, nós temos aqui a oportunidade de colocar aqui as nossas criptomoedas, eles têm várias, vocês podem ter então aqui várias criptomoedas a render, como vocês podem ver aqui, por exemplo, Ethereum 5.5, temos também aqui outras que vocês podem efetivamente colocar, Cardano, Avax, Apolca, temos aqui de facto o que é DOT, neste caso temos também DODGE, existem várias criptomoedas que vocês podem passar e podem então usufruir destas recompensas. Uma das coisas que me perguntaram no último vídeo em relação aqui às taxas e comissões e é importante sempre que se olhe para estas plataformas, são descentralizadas, pretendem também obter o lucro, é importante então perceber-se o que é que nós vamos pagar quando estamos a fazer conversões e transferências também para as mesmas. E por isso vamos olhar aqui um pouco então para este artigo que está nas fax da YouWodler para olhar para as comissões que são aplicadas. Então temos aqui as taxas por transferência bancária que são zero, portanto nós se quisermos podemos enviar então o dinheiro para esta conta, esta plataforma, em termos de euros vai demorar até 5 dias úteis, é uma das plataformas que aceita euros, portanto é mais fácil para nós, não há necessidade de andar a fazer aqui compras de outras criptomoedas ou o envio de outra forma, por isso neste momento existe essa hipótese. Eu nunca uso cartão bancário por uma questão de não querer pagar taxas, obviamente prefiro demorar alguns dias do que propriamente estar a pagar taxas em relação aos cartões bancários, portanto no meu ponto de vista vale muito mais fazer uma transferência. Nesta situação depois para retirar existem 5 euros que são aplicados, mas não só, existem mais taxas que vocês devem sempre considerar porque é preciso pensar na criptomoeda que vocês estão a usar e qual é a rede que estarão a usar. Provavelmente aqui neste caso se for bitcoin eu vou ter que passar a pagar as taxas de rede, se fizer a retirada e aqui está. Neste caso estas taxas não incluem uma taxa de blockchain, que é então a recompensa dos mineradores, se for o caso de BTC, e pode variar dependendo da carga de trabalho e da capacidade da blockchain. Portanto existe a necessidade de vocês perceberem que há efetivamente taxas. Por isso eu vou sempre indicar ou aquilo que eu faço com o meu dinheiro é não estar constantemente a movimentar o mesmo, porque se eu agora encontro outra plataforma, passo para lá o dinheiro, se calhar fazendo as contas não me compensa. Compensa sim ir acumulando e fazendo efetivamente então aqui a minha reserva de BTC para que depois fique a render. Agora, eu olho para outra plataforma e ando a fazer as conversões, provavelmente eu vou estar a gastar aqui dinheiro com os gas fees, se for e tire ou afins. Neste caso há necessidade de vocês verificarem se compensa andarem a mexer com o vosso dinheiro, com as vossas criptomoedas. Às vezes uma transferência de 50 euros pode ter taxas elevadas, escusadas, se calhar é preferível juntarem mais dinheiro para poderem aplicar ou efetivamente deixarem simplesmente a render nestas empresas, tendo em conta que foi escolhido pela vossa parte, fizeram a vossa análise e decidiram aplicar então nestas plataformas. Agora, existem outros produtos também a serem oferecidos pela plataforma para podermos utilizar as nossas criptomoedas, como o Turbo Charge ou o Multi Hold ou até mesmo empréstimos. Eu não uso estas funcionalidades, estas possibilidades de estar também aqui a mexer com as criptomoedas para ter alguns lucros, eu não as uso porque acho que são muito mais especulativas e que efetivamente poderemos ter aqui mais riscos. De qualquer das maneiras, fica sempre ao critério de cada um. Em relação aqui à conversão, também existe uma calculadora de conversão que vocês podem aceder e podem fazer aqui também a análise de quanto é que vão pagar. Se vocês quiserem converter, vamos imaginar que têm BTC, vamos pôr 0.0, vamos pôr assim. Temos aqui 71 em USD, vamos passar para euros. Portanto, estamos a falar de 67 euros. Em termos de taxas, vocês podem ver aqui, por exemplo, que existe BTC-FI e tem também aqui a taxa para vocês usarem aqui para a conversão. Portanto, neste caso 0.02, existem aqui taxas que depois vão ser convertidas. Existe já uma parte que é retirada aqui e depois ainda mais as BTC-FIs. Portanto, existe sempre a necessidade de vocês verificarem e talvez não com peso estamos a falar aqui de pequenas quantias se vocês querem estar a fazer a conversão direta. Neste caso, trata-se da conversão, depois têm também de ver quando é feita a passagem para outra plataforma, para outra exchange, qual é o valor que é colocado então pela parte de rede de transferência, neste caso, a rede da blockchain. Agora, aqueles mais conservadores e talvez mais libertários que não querem estar a depender de qualquer entidade vão sempre dizer not your keys, not your coins. Portanto, se não são as propriedades das tuas chaves, não vais ter acesso às criptomoedas. E a verdade é que eu utilizo as plataformas centralizadas porque também têm aqui algumas vantagens interessantes. Antes de mais, para vocês terem aqui uma ideia sobre aquilo que acontece neste momento nesta plataforma. Ela funciona como se fosse uma poupança tradicional de um banco. Eles fazem aqui empréstimos, portanto, os loans. E para poderem terem liquidez, precisam de atrair clientes que vão recompensar com um juro. E depois pegam nesse valor e vão fazer os empréstimos. No qual vamos ter um mundo financeiro tradicional que vai funcionar aqui no ecossistema das criptomoedas. E isso é muito importante perceber que, tendo em conta que existe esta ferramenta de blockchain, estes smart contracts que permitem fazer, de facto, este tipo de transações registradas, nós vamos ter a possibilidade de poder usufruir também destas plataformas centralizadas porque existe, efetivamente, como eu disse, algumas vantagens. Para mim, o apoio ao cliente que é existente quando acontece alguma coisa, mais responsabilidade em relação à própria plataforma, porque há mais análise, há, digamos, uma reputação para manter. E no caso das DeFi, o que nós verificamos é que as taxas têm a possibilidade de serem muito maiores. Também existe impulso de mineração. Existe a capacidade de fazer dessa forma. E normalmente são, então, as criptomoedas associadas ao modelo de mineração proof of stake que têm acesso ao stacking. No caso das criptomoedas, que é como a Bitcoin, de proof of work. Portanto, é preciso aqui trabalho em termos de capacidade computacional para poder minerar. Acaba por não ser possível fazer, então, o stacking. Então, existem estas formas de poderem ganhar dinheiro através dos earnings. Portanto, ganhando aqui através das recompensas. Na minha opinião, de facto, isto tem algumas vantagens, como eu disse, em relação para mim na segurança e na proximidade. Contudo, DeFi, com o pulso de mineração, com o stacking, podem ser rentabilidades muito maiores. O risco também está presente. E foi isso que eu também quis trazer aqui com o recente ataque que aconteceu à carteira Ronin Network. e, de facto, foi bastante. Foram 3 mil milhões de dólares e aquilo que aconteceu, acho que é algo muito interessante de se partilhar, porque também é preciso que se analise esta situação do DeFi. Aconteceu no dia 23 de março o ataque e só foi dado conta passado uma semana, tendo em conta que não havia uma entidade a controlar, digamos assim, tal como existe com estas plataformas centralizadas. No caso destas descentralizadas, não existe uma entidade responsável e, por isso, aquilo que aconteceu foi quando depois um cliente, neste caso, um utilizador, tentou retirar 5 mil héteros, neste caso, e tirem-o, e não conseguiu. Foi quando percebeu, então, que os fundos foram roubados e contactou a equipa da Ronin. Sendo que a equipa da Ronin é DeFi, portanto, não existe aqui propriamente um controle específico em termos de segurança, como é o caso das descentralizadas. Existem estas situações, isto é muito dinheiro, existe esta possibilidade, os riscos são de ambas as partes, tanto CIFI como DeFi, portanto, confiar, não confiar, ir atrás de maiores rentabilidades, estar à mercê aqui também de uma plataforma muito mais transparente, fica tudo muito ao critério da pessoa e do tipo de estratégia que quer fazer. Como eu disse em relação a estas carteiras, neste momento eu aqui tenho 9.357 euros, que estão, então, sempre a render e, neste momento, eu creio que é uma das melhores maneiras de nós conseguirmos ir buscar mais dinheiro através, então, das criptomoedas e ter as mesmas também não só guardadas em termos de preservação, mas também a renderem. Recordo também que vocês devem sempre garantir a vossa segurança, não apliquem todas as criptomoedas em plataformas DeFi ou CIFI, mantenham também, obviamente, caso tenham um valor elevado em criptomoedas em carteiras offline, como o caso da Ledger, Treasurer e outras que existem no mercado e que, efetivamente, vão garantir que não acontece nada com as vossas criptomoedas. Façam sempre a vossa análise, estudem quanto é que ficam as taxas, quanto é que podem comparar com outras empresas, fazer aqui, de facto, uma análise mais aprofundada antes de fazer qualquer investimento. Da minha parte, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que tenha sido útil também para perceber aqui um pouco como é que funciona este mundo mais tradicional das plataformas DeFi, já sabem, eu vou vos pedir então, se gostaram deste vídeo e que deixem ficar o vosso gosto para ajudar o projeto. Eu espero-vos na próxima.